Relembre a morada antiga As peitas pelos lábios seus Não lhe dá razão pra me deixar tão só Nem deixar comigo o mais triste, adeus Relembre que eu ainda te amo Quantas noites te chamo antes de dormir Sua carta leio chorando Passo o tempo lembrando que será de mim Relembre que você prometeu me amar toda a vida Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Quantas vezes nós juramos Ter as nossas vidas sempre juntinhos Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Relembre que você prometeu me amar toda a vida Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Quantas vezes nós juramos Ter as nossas vidas sempre juntinhos Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Agora tudo está deserto Agora tudo está deserto Não era motivo para fugir de mim Relembro as promessas feitas Pelos lados seus Não lhe dá razão Para me deixar tão só Deixando comigo O mais triste adeus Relembre que eu ainda te amo Quantas vezes te chamo Antes de dormir Suas cartas leio chorando Faço tempo pensando O que será de mim Relembre que eu ainda te chamo Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Que você prometeu de me amar toda a vida Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo, minha querida Quantas vezes nós juramos Seguir nossas vidas sempre juntinhos Agora tudo está deserto Só existe eu para sofrer sozinho Agora tudo está deserto Só existe eu para sofrer sozinho Agora tudo está deserto Só existe eu para sofrer sozinho